Olá meus amigos, bem-vindo ao canal. Galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar uma dúvida de muitos amigos criadores. Estou vendo aquele galinho lá, né? É o marronzinho, se vocês voltarem aí, dois meses atrás, ele estava aí e esse galo estava aqui. Marronzinho aprendendo de cara. A questão é o seguinte, meus amigos, alguns criadores, amigos, diziam não, mas o galo criado na frente, ele perde fibra totalmente, perde fibra, não fica enraivado. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo, que está rejeitado, certo? Pai do moleque e ali está ele. Foi criado ali, desde o meu visorinho. Hoje eu coloquei ele aqui. Veja só o que é que eu quero passar. Escuta ele batendo ordem para o pai dele. Escuta. rejeitado. Ele rejeitado. Você vai diferenciar aí o sotaque. Ó, lá e cá. Ó, lá e cá. Mesma nota, mesma sintonia, mesmo ritmo. Galera, eu resolvi fazer isso aqui para tirar esse mito. Ó ele. Will, tirei esse mito, galera, essa dúvida de alguns amigos que não encarta dessa forma. Eu vou tentar me aproximar. Não sei se ele vai continuar, né, galera, que eu quero focar ele. Pronto. Foquei ele. Vamos ver se ele continua aqui com minha presença. Se liga. ele quer vir para cima aqui, ó. Quer vir para cima aqui, ó. Ó ele lá. Então, meus amigos, isso é mito. Dizer que o passarinho, porque ele cria de novinho na frente, o passarinho vai perder fibra totalmente. Meus amigos, o passarinho, marronzinho, estou cansado e diz. Ele não tem fibra e ele precisa encartar bem. E olho no olho, ele desencarta muito melhor. Tá aí, ó. Querendo vir para cima a todo gosto. Ó. Estão vendo? Seis meses de vida. Tá aí, ó. Passou quatro meses aí, olhando para o professor e pegando as notas do professor. Ele tá como referência ao cardeal. Está aí, ó. Professor aí, passando as notas. E ele lá, ó. Continua dando o tuiozinho dele, disputando o ordem aí com o professor. Seis meses. Hoje há uma necessidade de colocar ele aí? Viver assim? Não, galera. Não mais não. Eu falo isso desde o início do canal. Por quê? Porque ele agora tem fibra, meus amigos. E colocar ele aí, ele vai passar o dia triculando. Igual tá. Vai passar o dia assim, ó. Querendo vir para cima. Tá vendo aí? Galinho marrom nessa situação. Seis meses. Quatro meses e quinze dias foi aí. Eu vi ele com muita ordem. Tirei ele aí. Como vocês sabem. Ele vive lá no granchinho. Vocês estão vendo. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para tirar essa dúvida aí de muitos criadores que estão com essa dúvida. Oswaldo, o passarinho perde fibra totalmente? Tá aí. Se você acha que perde, aqui tá quem tá ensinando. E ali tá ele. Se você acha que perde, é só olhar para esse aqui, ó. Seis meses aí, ó. Seis meses. Estão vendo? Tá aí. Então, gostou deixa um like. Gostou, deslike. Forte abraço, meus amigos. Comenta, compartilha. Valeu. Tchau. Tchau.